Malandra a mente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandra a mente, fez cara carente, roubida com a tropa, começou a seduzir Malandra a mente, meteu o pé pra casa, disse que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Leque-se Deus A menina da nada, na hora de levar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, e mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí A menina da nada, na hora de levar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, e mandou um recadinho pra mim Nós se vê, nós se vê por aí, nós se vê por aí Malandra a mente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandra a mente, fez cara carente, roubida com a tropa, começou a seduzir Malandra a mente, meteu o pé pra casa, disse que a mãe tá ligando, nós se vê por aí A menina da nada, na hora de levar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, e mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí A menina meteu o pé pra casa, e mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Vamos se torna no forró É bom demais ao vivo em Aruaru Meu parceiro Emilson do Casanova Varela terrorista Lúmero é vitinho, divulgador do Quixará Lec Cidez Meu parceiro Zé Maria Da Alta Elétrica, Jô R Oh, sou mimoso, botando pra descendo pro rosto Lec Cidez Despertado eu tocou, cadê meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher, que meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil se concentrar Fim de tarde é pior Ah, se for o sol Ela me esperava com o sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando E eu sozinha nessa casa Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despertado eu tocou, cadê meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher, que meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil se concentrar Fim de tarde é pior Ah, se for o sol Ela me esperava com o sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando E eu sozinha nessa casa Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Eita, forrozão Se é bom demais, salvo aqui no clube, casa nova Não gostaria, Nilson Valdiga na Rádio São José Agora a moleca safada diz Meu amigo José É o Fernando Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Faz uma composição minha pra tocar no paredão Pra tocar no costa mimoso de morada nova Paredão terrorista Paredão de que de uva É o Tom CD de Maturité Mano Não é Dragon Ball Não é Digimon Não é Dragon Ball Não é Digimon Eu tô falando É da onda do Pokémon E vai Pokémon Vai Pokémon E volta aqui pra Pokébola Vai Pokémon, e vai Pokémon Sucesso novo, vai tocar no paredão Coço mimoso de morada nova Meu parceiro Hamilton do Gol Safadão Chegou o fim de semana, fica em casa, não vou Baixei o aplicativo, que estourou Se liga com você, eu vou lhe falar Essa é a nova onda, que veio pra ficar Chegou o fim de semana, fica em casa, não vou Baixei o aplicativo, que estourou Se liga com você, eu vou lhe falar Essa é a nova onda, que veio pra ficar Não é Dragon Ball, não é Digimon Não é Dragon Ball, não é Digimon Não é Dragon Ball, não é Digimon Eu tô falando, é da onda do Pokémon Vai Pokémon, vai Pokémon Vai Pokémon e volta aqui pra Pokébola Vai Pokémon, e vai Pokémon Vai Pokémon e volta aqui pra Pokébola E vai, e vai, vai, vai Vai Pokémon e volta aqui Pikachu Olha o repertório novo, o forró bom demais E não quer rir e me beijão, meu querido Romino Moreira É o Tom CD de Baturité Mandando as metais Volta pra descer Black CD Black CD Eu não sou meu querido Romino Moreira Foi Romino Moreira É o Tom CD de Baturité Mandando as metais Que você falou Que se deu mal Equipe Farras das Amigas Tanta falta sim Tava bebendo só falando em mim Bebeu demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Bebeu demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Jornal da produção Coração teimoso, só dá de sair E quem chora, vou hoje rir Quem sorriu, hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chora, vou hoje rir Planifica agora, diva Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Agora meu parceiro Jornal da produção está estourado no forró Planificadora, diva Ó, piscina JP Meu parceiro Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta sim Tava bebendo só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Ai, sobe e trouxe Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair E quem chorava, vou hoje rir Quem sorriu, hoje chora O nome dele é G.A. Mercadinho, J.C. G.A. Mercadinho, J.C. Quem chorava, vou hoje rir Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Vou começar a descer Black CDs Nossa, mimoso de morada nova Eu tô um CD de batom e pé Mandando as metais Meu parceiro é Nilson Casanova Meu parceiro é Nilson Casanova E Deus Ô, bração Agora o Ismael possui o nosso link Quer eu tô um CD de batom e pé Mandando as metais Eu não quero te provocar Descobri faz um ano de ir procurando pra dizer Hoje a faça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz Achando que ganhou Não fez de nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo Você é a única opção E agora será que aguenta Essa barra sozinha Se saber de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as balas fora E ele vai ficar chorando Essa competição Pra moças Vem pra machucar Tá na tua mão Você agora vai gritar De um traidor Me faça esse favor E o quê? Ei, 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 ei Fiel Eu quero ver você morar No hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Ei, 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 ei Fiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as balas fora E ele vai ficar chorando Essa competição Pra moças Vem pra machucar Tá na tua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, fiel Eu quero ver você morar No hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Ei, ei, ei Ei, ei Fiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Opa, Rosão Opa, Rosão Para o meu parceiro Antônio Oscar Lec Cidez Lec Cidez MN Modas Amiga Michele Maragossa Mimosos De Morada Nova Elton Cede De Batura e Pé Mandando as Medais Opa, Rosão O meu parceiro Mariel Ex do Produções Elton Cede De Batura e Pé Mandando as Medais Elton Cede O Seu Polícia Que Eu Me Separei Recentemente E de Paixão Eu tô doendo Você internado Os Vizinhos Estão Reclamando Do volume Do meu som Passando junto Maridão Olha, sei ela Se ela não voltar, eu vou continuar Vim afogando no álcool, o som do carro ligado Vamos a multa que eu vou pagar, mas se ela não voltar O sentimento é marco, meu coração em pedaço Pra compreender, por favor, o meu amor me deixou Foi sem polícia que eu me separei recentemente E de paixão, meu todo é, será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas se ela não voltar, eu vou continuar Vim afogando no álcool, o som do carro ligado Vamos a multa que eu vou pagar, mas se ela não voltar O sentimento é marco, meu coração em pedaço Pra compreender, por favor, o meu amor me deixou Vim afogando no álcool, o som do carro ligado Vamos a multa que eu vou pagar, mas se ela não voltar O sentimento é marco, meu coração em pedaço Vai compreender, por favor, o meu amor me deixou É o Tom CD de Baturité Mandando as melhores Júnior do Feijão de Horizonte Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirei aliviada Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por causa de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo e fogo Oh, paixão! Olha, galera de Patos, parada nova! C-Jota, moda íntima! Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contra de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E o que? FLEXIDES FLEXIDES É E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Foi melhor que eu imaginei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo, bobo Oh, paixão! Meu parceiro Ismael do Poço Nelson Li Oh, paixão! Meu parceiro Serpinha Produções Cara Raimundo Filho Meu parceiro André de Fugaçãs FLEXIDES 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 As vezes eu acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais sem qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu O que é meu hoje é seu, o amor da sua vida sou eu E o meu hoje é seu, o amor da sua vida sou eu Eu tô um segundo bateu no pé E foi morar na casa de um homem Tá no interior da Bahia E eu tô começando a botar fé É que a gente aprende pra ser de verdade E não quer saber de mim Eu vou botar seu nome no jogo Você vai ser notícia mundial Por gritar por você Por amor Eu tô ligando pra ver se você aparece Mas me desculpe esse meu desespero Por amor Onde você for No interior, no exterior Por amor A edificadora de botar comigo Oh, que bom Rácea Parceiro Rogério Moreira Fala, Márcia O tom de telefone eu não sabia Fago depois que a gente terminou Faz um mês Faz um mês E foi morar na casa de um homem Tá no interior da Bahia E eu tô um CD de Baturiteca Mandando as mentais Eu tô começando a botar fé Quem é que a gente aprende pra ser de verdade E não quer saber de mim Eu vou botar seu nome no jornal Você vai ser notícia mundial Vou gritar por você Por amor Por amor Eu tô ligando pra ver se você aparece Mas me desculpe esse meu desespero Por amor Onde você for Eu vou No interior, no exterior Por amor Eu tô ligando pra ver se você aparece Mas me desculpe esse meu desespero Por amor O amor Onde você for Eu vou No interior, no exterior Amor Parceiro Rogério Moreira R.F. Feijão 9174 Alô Alô Tô meu parceiro Gleison Para Evandra Onde fica toda a nossa senhora E o fácil eu tá comendo Elton CZ de Baturiteca Mandando as mentais Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? E quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas as suas horas de carezas Você vem ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora Antes dos dias amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver E quem vai entender? Eu não quero perder E eu sei que é Você e ela Não tem nada a ver Puxa, Zé Maria da Corbeira Meu parceiro Maurício Sousa É o Leão do C3 Banho e Fica Bredira Elton CD de Baturi Pé Mandando as melhores Chico Naray e Corrozeira Meu parceiro André de Fugações E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ela Com você E ela Não tem nada a ver E quem vai entender? Eu não quero perder Eu não quero perder E eu Com você E ela Não tem nada a ver Eita, Forrozão! Chegou demais a vida aqui no Fátima Clube É meu parceiro David Souza João Paulo e Créia Acessórios Ótica e Marado Nova de Rússia Meu parceiro Neto Buenavanc Forrozão Para mais uma O nome dele é José Maria da Cordeão Nexidez Nexidez Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí Do copo de cerveja Eu tô um cv de batura em pé Eu tô um cv de batura em pé Mandando as pegais Eu quero pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo Tudo É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz Se quando beija morde a boca dela Se quando beija morde a boca dela Falar besteiras no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor com ela Se quando beija morde a boca dela Como faz com ela Falar besteira no ouvido Meu parceiro Mano é um mix É o tom cede de bater no pé Mandando as metais Não volta a bater tranquilo Minha vida que eu não levanto Eu não desejo a ninguém Eu nem ligo O meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina Eu ligo Quando eu ligue ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber É o tom, CD de bateria e pé Mandando as mentais Mas eu não ligo O meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina, eu liguei Black CDs Eu me acabo, eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Enquanto eu ligue ela não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber É o tom, CD de bateria e pé Mandando as mentais Eu tô um CD de bateria e pé Mandando as mentais Você do lado, saindo da boate Todo incomodado Quase não reconheci Fica feita, meu casal se beijou no tarro Pareceu até nós dois senti saudade sua Fica feita, meu casal se beijou no tarro A besteira que você já leu E não tá mais aqui, o teu já que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Me esquece Percebe que ele tá melhor que eu Os beijos que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Oh, paixão! E até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar E por isso eu briguei Pra melhor esquecer A última pesagem Que eu acabei de enfiar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui, o teu já que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que ele tá melhor que eu Os beijos que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Oh, pegada! Meu parceiro Manel Mestre do Produções E Série B.S. Meu parceiro Ayrton Para Duda Sério Bebê É o Tom C.D. de Baturité Mandando as mentais D Tesla É o Tom C.D. de Baturité Eita, Autorzão E vamos para o Tom C.D. de Baturité Black City Black City 2 horas da manhã Tô no meu celular Já está marcando O meu pensamento vai em ti E eu pela rua aqui perambulando Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um caminhão, eu vou me enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Eu vou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede, saciou pela mesa de um bar Rasquei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata mais ensino Aprender a sofrer e dar a volta por cima Nem que eu deixe a cabeça de toda cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembra que nosso plano era ficarmos bem Mas o que eu chore, eu estou sofrendo também Também, eu estou sofrendo também Também, eu estou sofrendo também O meu parceiro desse dia É a foto do 3M O meu parceiro fraco do valeu Equipe do historial de Pagão Pedro O, Rosão Eu tô um CD de batulho e pés Mandando as letras Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um caminhão, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Eu vou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede pela mesa de um bar E não vou mais chorar Porque decepção não mata mais ensino Aprender a superar e dar a vontade pro estima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de depressar na próxima cesta Lembrar que nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chorei, eu sofrendo também Também, eu sofrendo também Também, eu sofrendo também Eita, forrozão! Minha ótima morada nova de rusa Meu parceiro Neto Moreira e eu de Zedês Fernão Ferreira Para meu parceiro Marinho Sousa Moleca Safaradim Para a chineira com a Rosseira Eita, forrozão! Para a qualificadora viva! Eu não tô afim de um relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada do fim de semana É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Nem tua anima ferido com medo Por isso que a gente vai entender Não é que eu não queira você Eu só estou dando tempo Pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ele me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não passa o setor por inteira Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando Alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso que eu te me fez Não é que eu não queira você Eu só estou dando tempo Que a cara não é rara outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ele me fez Entenda Por enquanto Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não passa o setor por inteira Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro Dizem nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não passa o setor por inteira Vamos ficar quietos em cima do muro Dizem nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Eu tô um CD de bator e pé Mandando as melhores Eu tô um CD de bator 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 Eu tô um CD de bator